A Câmara de Campo Grande e o Instituto Avançado de Ensino Superior e Desenvolvimento Humano assinaram um convênio durante a sessão ordinária, oferecendo descontos em cursos de graduação e pós-graduação para servidores do Legislativo. O Instituto oferece cursos de Direito, Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, além de pós-graduação Lato Senso de Direito e Processo do Trabalho, Psicopatologia e Saúde Mental e Arte e Terapia. Trazendo o que há de mais moderno em termos de inovação, em termos de tecnologias, em termos de metodologias. Nós utilizaremos as metodologias ativas de aprendizagem, onde o aluno é o protagonista do seu aprendizado. A participação do aluno é muito mais efetiva. O aluno aprende fazendo, ele aprende na prática os casos reais, vem para dentro da sala de aula, de forma com que o aprendizado seja muito mais efetivo. Essa que é uma instituição que, como vossa senhoria mesmo disse, é uma instituição nova, porém que traz em sua bagagem mais de 50 anos de ensino. Só que agora, com uma tecnologia, acompanhando a tecnologia e a modernização do ensino, sem se preocupar com o que é mais importante, de passar da melhor forma possível o conhecimento para os seus acadêmicos.